Iago Martins, em seu canal do YouTube, Dois Dedos de Teologia, ao responder um seguidor sobre a fala do líder do The Sand, Theo Hayashi, sobre Priscila Alcântara, os iguala e diz que ambos servem a um Deus que não é o Deus que ele serve. O que você acha do vídeo do Theo Hayashi sobre a Priscila Alcântara? Ai meu Deus, eu não falo isso direito. Sempre é só um chorar, chorar nos comentários. Priscila Alcântara é descrente, certo? Priscila Alcântara só é descrente, gente. Sempre foi, certo? Fala de um Jesus cultural, nunca teve um comprometimento real com o Evangelho, gente. Se alguns de vocês... Deixa eu falar com muito carinho aqui. Vem, ô Tuller, dá um zoom amoroso aqui da minha cara. O zoom de pai, o zoom de quem tá com o coração doído e que não quer bater com força. Eu vou bater, mano, eu vou bater como quem agride o inimigo. Vou bater como um pai disciplinando amorosamente o seu filho. Se você em algum momento achou, ou mais, se você em algum momento teve alguma dúvida de que Priscila Alcântara era uma descrente, de que vivia um tipo de cristianismo completamente cultural, sem absolutamente nenhum compromisso real com a fé, se você não tinha a plena convicção de que Priscila Alcântara era de fora do cristianismo, se você por algum momento teve alguma possibilidade de crer que essa era uma menina salva de verdade, crescendo na fé que deveria estar cantando no palco, é porque o seu cristianismo, a sua compreensão do cristianismo tá jogada no mato, no lixo. Não serve de nada, não serve de nada, certo? Sua visão de cristianismo é a mais infantil possível. Você tem que parar, deletar o teu Twitter, parar de comentar em vídeo do YouTube, sentar na EBD da sua igreja, assistir as aulas de EBD, caladinho, caladinho. Fazer pastor, aprender, ir pros cultos, reunião de oração, ler sua Bíblia, devocional. Você fica um ano calado sem dizer um ai no Twitter, tentando aprender o que é ser crente. Porque, pelo amor de Deus, a pessoa tem uma vida completamente alheia à verdadeira fé cristã. Opiniões e comportamentos completamente alheias à fé cristã. Tem, não é de hoje não, meu patrão. Não é de hoje. E sempre foi assim. Se ela não tivesse indo cantar no carnaval, ou se comportando se for completamente, sabe, mais explicitamente fora da fé, ela tava cantando nos palcos do Descende até hoje. Pra esses mega eventos você é só o seu número, você é só o dinheiro que você traz de volta. Porque esses mega eventos de estilo Descende, pelo amor de Deus, gente, se você ainda leva a sério também o trabalho do Theo Hayashi, tá bom? Se você leva a sério Descende e Theo Hayashi, aí é a mesma coisa. Então assim, Priscila Alcântara, Theo Hayashi, minha mãe dizia assim, ó, troco um pelo outro e não quero volta. Então assim, ó, se você trocar um pelo outro, não tem troco não. Faz nenhuma diferença. Os dois estão usando o cristianismo para o benefício pessoal e só isso. É só isso. Aí sim, você chora aí nos comentários o que você quiser, me xinga esse água, é um orgulhoso, é um arrogante, é o dono da verdade, é o porteiro do céu. Aí você pensa o que você quiser, certo? Mas se você ainda vive um tipo de cristianismo que é relacionado com esse tipo de expressão de fé, de Priscila Alcântara ou de Theo Hayashi, você segue um outro cristianismo diferente do meu. Você provavelmente segue outra religião, que não é a minha. Esses mega movimentos neopentecostais não são movimentos cristãos. Esses cristianismos midiáticos, ultraliberais, como o da Priscila Alcântara, não é um movimento cristão. Vocês ficam alimentando a cabeça de vocês de um monte de movimento maluco só porque dá um arrepio na espinha? Porque é bonitinho, fala de Jesus e você chora no louvor? E você acha que isso é cristianismo? Isso não é. Do graças a Deus que Deus me tirou desse buraco de onde eu vim. Vim desse buraco. Conheço os bastidores dessa patifaria toda. Deus me livre voltar pra lá. Pra mim é outra religião. Pra mim Theo Hayashi adora um outro deus. Pra mim Priscila Alcântara adora um outro deus. Você adora o mesmo deus que eles, você provavelmente não adora o mesmo deus que eu. Então quando você diz, ah, nossa, adoro o descende e também adoro o dor de teologia, você não tá entendendo um dos dois. Você não entendeu eles ou não entendeu a mim. Ou talvez não entendeu nenhum dos dois, certo? Então assim, minha opinião mais sincera que eu posso dar é que se você tá se importando muito pouco com Jesus. E claro, é uma declaração muito geral que eu tô dando aqui sobre dois movimentos. Você aí, ah não, mas aí eu tô na fé. Cara, você aí que tá me assistindo, talvez seja um crente genuíno e só tá muito fragilizado. Imaturo, completamente imaturo. Precisa crescer na fé. Espero que você cresça na fé, tá bom? Sei que vai ser esse um daqueles vídeos que eu perco uns 500 inscritos. Que vão me encher o saco depois. Mas quando esse vídeo sair, provavelmente eu vou estar de férias. Eu não vou nem ver. Você é tão me xinguei à vontade que eu não vou nem saber. Quando eu voltar, vocês já vão estar xingando outra pessoa por outro motivo e não podia me importar menos. O pastor Anderson Silva, ao responder um seguidor sobre a comparação feita por Iago Martins, diz que ele é perverso. Triste, cara. Muito triste e decepcionante. Esse jovem é de uma perversidade grotesca, sabe? Eu tentei mostrar isso pra vocês quando ele me perseguiu, sem motivo nenhum. Tínhamos o início de um relacionamento, nos falávamos ali pelo WhatsApp. O elogiei, né, quando ele abordou a teologia coaching e tal. E de uma hora pra outra ele pegou um texto meu, algumas falas soltas, né, do meu projeto com homens. Cara, aí fez um exército de jovens sedentos por teologia me hostilizarem e agredirem nas redes sociais sem motivo nenhum. Como que você pode falar sobre o Teohayashi, cara, sem nenhuma evidência bíblica que o Teohayashi se desvia das doutrinas fundamentais? Quando que a Bíblia me autoriza a afirmar que alguém é cristão, alguém é salvo ou não? A partir de desvios das doutrinas fundamentais. Pega 1 Timóteo capítulo 3, vai falar das características dos presbíteros, né? Teohayashi é casado há anos com a mesma mulher, pai de dois, três filhos, eu acredito. Pastor de uma igreja consolidada, líder de um ministério consolidado, que temos ressalvas. Eu já fiz muitas críticas ao movimento que ele lidera, mas um homem de Deus, obreiro aprovado. Cara, de graça você comparar ele a uma Priscila Alcântara? Sabe, uma coisa são os teólogos liberais negando objetivamente as doutrinas centrais do evangelho. Cara, isso é maldade, isso é perversidade, cara. Eu queria um dia encontrá-lo e perguntar face a face o porquê dessa perversidade, dessa maldade. Uma coisa é a gente tecer críticas a esses profetas do Instagram, do Pix, a um Valdemiro Santiago, a um Ageno Duque, a um Edir Macedo, sabe? Mas assim, de graça, parece que o cara acorda e diz, vou gravar um vídeo pra falar mal do fulano, pra bombar meu canal, pra... Cara, não tem motivo nenhum, motivo nenhum, você comparar Priscila Alcântara, desviada, cantando no Carnaval, sabe? Como... e compará-la a Tel Hayashi? Cara, um obreiro aprovado, sabe? O que esse rapaz quer? Um exímio teólogo, já falei isso, um dos melhores teólogos vivos que temos aqui no Brasil. Mas, cara, parece que se comporta de fato como um Felipe Neto gospel, sabe? Que é lacrar, que é engajar nas redes sociais. Bora com isso, cara. Mas olha que legal, gente madura tem refletido sobre isso, né? Tivemos machonaria mês passado em Goiânia, um irmão sério, sabe? Obreiro da casa do senhor, pai, esposo, foi lá na machonaria. Ela falou, cara, eu tô surpreso com esse dia aqui que eu passei com vocês, nada do que falam por aí. Eu gosto do seu ensino, gosto do ensino do Iago e, cara, fiquei do lado dele naquela controvérsia. E depois de um tempo percebi que, cara, seus motivos não eram autênticos, que a crítica dele a você não tinha motivo algum. Aí vim aqui ver pessoalmente, cara, se tinha algum tipo de loucura ou desvio doutrinário teológico. Cara, e tô surpreso, maravilhado. E vim aqui pra te pedir perdão. Cara, me abraçou, pediu perdão. Então, olha o dano que a irresponsabilidade do cara causa na vida de homens sérios. Sem motivo nenhum. Para seu 2023 ser próspero e abençoado, faça igual a Paulana, inscrita aqui do canal, que tem aprendido com meu irmão Tom Dimas a ganhar dinheiro na internet. Oi, pessoal do canal Cristão Também Pensa. Eu sou Paulana, também inscrita no canal. Em apenas oito dias eu consegui fazer 668 reais de renda extra. E eu confesso, eu não acreditava realmente, não acreditava mesmo, mas eu segui todas as recomendações do Tom Dimas. E imagina quanto isso também pode te ajudar. Pois se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, com certeza. Clica no link fixado nos comentários aqui do vídeo para falar no WhatsApp com o Tom e você saberá como fazer uma renda extra trabalhando de casa, de forma 100% segura e honesta, só com um celular conectado à internet.